Música Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil do Estado do Ceará defragou a segunda fase da Operação Blackout, que resultou nas prisões de 18 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, organização para o tráfico e por integrar organização criminosa. As capturas ocorreram em bairros pertencentes à área integrada de segurança 3 de Fortaleza, que culminaram ainda nas apreensões de armas, munições, drogas, vários maços de cigarros e dinheiro. Outros dois mandatos foram cumpridos em unidades prisionais do Estado. Os resultados da operação foram apresentados em uma coletiva de imprensa na sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Música